Muita distração, minha filha lá. Ei, eu tenho um muco, eu tenho um muco, eu tenho um muco. Eu tenho um muco, eu tenho um muco. É uma mulher ou um homem? É uma mulher. Ele tem um braço. Ah, ok. Oh, sim. Oh, sim. Você vai lá, você vai lá. Oh, eu tenho um braço. Muito braço. Eu tenho um braço. Eu tenho um braço. Muito bem. Muito bem, muito feliz. É um bom, um bom eitinho. Vou tirar um foto com a tinta? Já, meu irmão. Oi, meu irmão. o que você está? olha, tão lindo tão lindo tão lindo você é um lindo Pele melk tânto. É uma amada, né? Sim. Muitas coisas. Muita coisa de geluid. Muitas coisas. Sim. Vamos a divertir. Sim. 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 Sim.